Hello students, this is Rachel e hoje iremos estudar sobre o discurso direto e indireto em inglês. Normalmente esse é um dos últimos assuntos que os alunos estudam quando fazem algum curso de inglês porque exige um amplo conhecimento sobre tempos verbais. E hoje eu farei uma explicação rápida sobre os principais casos que existem de mudanças de tempo verbal quando o assunto é discurso indireto. Então o discurso direto em inglês é direct speech ou direct speech enquanto que o discurso indireto é o reported speech. As principais mudanças de tempo verbal que existem são as seguintes. Quando uma frase está no presente simples e você passa do discurso direto para o discurso indireto você muda o verbo do presente simples para o passado simples. Quando uma frase está no presente contínuo e você muda para o discurso indireto o verbo vai para o passado contínuo. O verbo que estiver no passado simples vai para o passado perfeito. Uma frase que estiver no presente perfeito também faz a mesma mudança e vai para o passado perfeito. Quando uma frase estiver no futuro com o uso do going to evidentemente também antes haverá o uso do verbo to be no presente então você pega as formas am, is e are do presente do verbo to be e simplesmente coloca o passado do verbo to be equivalente. Por exemplo, was e were antes do going to. Will que seria o futuro do presente muda para would que seria o futuro do pretérito. Can, que é o verbo poder no presente, muda para could, que seria o verbo poder no passado. E aqui temos alguns exemplos de frases. I know Jim, she said. Eu conheço o Jim, ela disse. Ao mudar para o discurso indireto a frase fica assim. She said that she knew Jim. Então eu apenas coloco um sujeito, o verbo que pode ser tanto said quanto told. Lembrando que said é o verbo dizer e told é o verbo contar. Então quando você usa o verbo dizer, said, imediatamente após você já coloca o that. Ou não, pode ser também um uso opcional. She said that significa ela disse que. E depois segue com a frase normal. Ou então em vez de colocar said, você usa told, que é o verbo contar em inglês. Só que quando você usa o told, logo após deve vir um objeto. Por exemplo, she told me. Ela contou para mim. Então a diferença entre said e told é essa. Após o said não há objeto. E após o told há um objeto. E tanto após o said quanto o told, você pode usar o that ou não. É um uso opcional, ok? Então observe que o verbo no mudou para new. A frase eu conheço Jim virou ela. O pronome I mudou também para she. Porque nós sabemos que nessa frase aqui o sujeito, quem disse a frase, não é? É ela. She said that she knew Jim. Ela disse que ela conhecia o Jim. Joe's sleeping, he said. Joe está dormindo, ele disse. Como ficou a frase então no discurso indireto. He said that Joe was sleeping. Ele disse que o Joe estava dormindo. We met in New York, she said. Nós nos conhecemos em Nova York, ela disse. She said that they had met in New York. Ela disse que eles tinham se conhecido ou tinham se encontrado em Nova York. I've been to London, he said. Lembrando que esse apóstrofo V aqui é a contração de have. He said that he had been to London. Ele disse que ele tinha estado em Londres ou tinha ido a Londres. I'm going to read, she said. Eu vou ler, ela disse. Então aqui tem o verbo to be no presente. Esse apóstrofo M aqui é a contração de am. Eu vou ler, ela disse. She said that she was going to read. Ela disse que ela iria ler. Apenas mudei então. Aqui o pronome eu mudou para she, ela. E apóstrofo M mudou para was. O resto permaneceu igual. I will buy it, she said. Eu vou comprar. Esse it refere-se a alguma coisa que ela disse que iria comprar. Tipo uma blusa, por exemplo. She said that she would buy it. I can help. Bob said. Eu posso ajudar. Bob disse. Bob said that he could help. Aqui em vez de colocar no lugar de I, she, eu coloquei he, né, claro. Porque refere-se ao Bob. Bob disse que ele poderia ajudar. Então essas são as principais mudanças verbais que ocorrem quando você faz a transformação de uma frase que se encontra no discurso direto para uma frase que se encontra no discurso indireto. Em todas as frases que foram dadas aqui como exemplo, foi usado o that, mas o uso dele é opcional. Eu poderia dizer simplesmente, she said, she knew Jim. He said, Joe was sleeping. Sem problema, ok? Vamos agora então testar os seus conhecimentos. Aqui tem um exercício para você. Report the things that these people said with the correct forms of say or tell. É para você transformar em frases no discurso indireto. Então você deve dizer de novo que essas pessoas aqui já falaram, mas usando as formas corretas do verbo say ou tell. Say é dizer e tell é contar. Basicamente isso é para você então transformar as frases no discurso direto em frases no discurso indireto. Olha aqui os modelos. Kyle to Jason. The Detroit Tigers won the game. Kyle disse para o Jason. Os tigres de Detroit, que é o nome de um time, ganharam o jogo. Kyle told Jason that the Detroit Tigers had won the game. Então as principais mudanças são as seguintes, ó. Kyle contou para o Jason. Eu posso usar contou aqui, ó, que é told. Observe que aqui eu tenho o to, e se eu tenho o to, que é a preposição para, eu obviamente vou usar então o verbo contar. Então é Kyle contou para Jason. Kyle told Jason, porque o Jason é o objeto que aparece depois do verbo told. Como eu disse para você, após o verbo told, tem que ter o objeto. Eu vou usar o that aqui, mas se eu quiser, eu não preciso utilizar, pode ser opcional. Depois repete, ó. The está aqui. Detroit está aqui. Tigers também está aqui. One está no passado simples e eu mudo para o quê? Para o passado perfeito. Então, one muda para had won. E a expressão the game, que está aqui, também aparece no final da frase. Olha o próximo exemplo aqui, ó. Pedro. It's 40 degrees Celsius. Pedro então falou o seguinte. Está a 40 graus Celsius. Então, nesse caso aqui, como eu não tenho a pessoa com quem Pedro está conversando, eu vou usar o verbo dizer. Pedro said. Não tem objeto depois. Pedro said. Eu posso falar assim. Pedro said that ou não. Pode ser opcional, como nessa frase aqui. Vocês podem observar. Eles omitiram that. Pedro said that it was 40 degrees Celsius. A única mudança que eu fiz aqui é de transformar o verbo tibino presente para o verbo tibino passado. Então, agora faça uma pausa aí em seu vídeo e resolva os exercícios de 1 a 6 em seu caderno. Finished? Let's check. Então, observe que em todas as frases o uso do that é opcional. Apesar de na número 1 e na número 6 eles não terem colocado o that entre parênteses, mas, de fato, em todas as frases de 1 até 6, o uso do that é opcional e, portanto, pode vir sim entre parênteses para sinalizar isso. Number 1. Dave to Kelly. The movie has started. Dave para Kelly. O filme começou. Como ficou a mudança, então, no discurso indireto? Dave told Kelly that the movie had started. Number 2. Hyun. 3D technology is going to be more popular. Como ficou, então, agora a mudança no discurso indireto? Hyun said that 3D technology was going to be more popular. Number 3. Teenagers can use digital technology well. Paula. Os adolescentes conseguem usar tecnologias digitais bem. Number 3. Paula said that teenagers could use digital technology well. A Paula disse que os adolescentes conseguiam utilizar tecnologias digitais bem. Number 4. Sylvia to Eddie. It's snowing. Sylvia para Eddie. Está nevando. Number 4. Sylvia told Eddie that it was snowing. Sylvia contou para o Eddie que estava nevando. Number 5. Roll. Mr. Barnes ensina negócio. Ou da aula de negócios. Roll said that Mr. Barnes taught business. Roll disse que o Sr. Barnes ensinava negócios. Number 6. Sam to Manuela. Picasso lived in France for most of his life. Sam para Manuela. Picasso morou na França durante a maior parte de sua vida. Number 6. Sam told Manuela that Picasso had lived in France for most of his life. Sam contou para Manuela que o Picasso tinha morado ou tinha vivido na França durante a maior parte de sua vida. Ok? Alguma pergunta? Se você ainda ficou com alguma dúvida é só você deixá-la escrita aí nos comentários que a Tietchan Raquel responde. E se você ainda gostaria de praticar um pouco mais esse conteúdo resolvendo outros exercícios, basta que você acesse os links que eu deixei na descrição desse vídeo. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe também esse vídeo com seus colegas da escola que também estejam estudando sobre esse conteúdo. Até o próximo vídeo então. Bye bye!